Estou recebendo duas doulas para falar sobre esse assunto de hoje, que é o tema do programa. A Sandy de Oliveira e a Michelle Vanderling. Vanderling, há algo que aconteceu na Câmara de Vereadores recentemente, que até rolou nas mídias aqui da região de Tubarão, da região da Amorel. O que foi isso? O que foi aprovado? O fato de vocês poderem entrar no hospital? A gente sabe que a lei do acompanhante existe, que o Ministério preconiza que toda partoriente que está em trabalho de parto, ela seja acompanhada por um acompanhante durante o trabalho de parto e no pós-parto. A gente sabe que em alguns locais isso não acontece, mas aqui na nossa região até acontece e é respeitado. Porém, a doula não seria esse acompanhante, ela seria como se fosse uma terceira pessoa na história. Então, o que está rolando é isso, né? É isso. Hoje as gestantes têm que optar. Ou o marido, ou a mãe, ou acompanhante familiar, ou a doula. Só que cada um ali tem um papel, né? A doula se envolve emocionalmente, mas ela nunca vai saber de que forma essa mulher gosta de ser tratada de verdade na intimidade. E aquele é um momento íntimo, né? Então, escolher entre o marido e a doula é uma decisão muito cruel. E é cruel para todo mundo, porque o pai também tem medo, o pai também não sabe o que está acontecendo. As mulheres em geral, mais ou menos, né? Se conhecem, conhecem o próprio corpo, sabem como é que funciona. Homens não, né? Então, eles ficam também com medo, eles também ficam cansados. A gente sabe de casos de pais que não saem nem para fazer xixi do lado da esposa, né? Então, se pudesse ter uma pessoa que entende o que está acontecendo para tranquilizar todo mundo, essa pessoa é a doula. E hoje a gente precisa, a gestante precisa fazer essa escolha na hora da internação. Quem que vai ficar com ela, ou a doula, ou o pai do bebê. Então, a lei que foi aprovada é uma lei que já está em vigor em algumas cidades do Brasil. Blumenau foi a pioneira com relação a essa lei. Então, em Blumenau as doulas já podem entrar e existiu uma transformação muito grande no cenário obstétrico em Blumenau, depois da aprovação dessa lei e aí demais cidades foram, assim, buscando isso também. Está tramitando também na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina o mesmo projeto, mas a Assembleia é um pouco mais moroso. Então, é um projeto de lei, 225 de 2015, que está sendo votada e a gente aguarda a aprovação dela. E... não posso falar isso, né? Vai ter que cortar de novo, desculpa. Não é problema. Porque já vai passar depois, né? Sim. Tá. Voltando. Então, é o PL 225, né? Que regulamenta, então, a entrada da doula durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. Então, a partir da aprovação, a gente pode entrar com a gestante, a gente vai acompanhar o pai, a gente vai acompanhar esse casal e a gestante não vai mais precisar escolher. Então, essa é a movimentação. Para que sensibilize realmente os vereadores, que sensibilize a equipe do hospital. A gente entende que eles cumprem a lei que já existe, que é a lei do acompanhante, mas esse é um a mais. Sim. E não existe prejuízo nenhum na entrada da doula. Não existe ônus para a instituição, não existe ônus para o SUS, não existe nenhum prejuízo financeiro e nem de nenhuma outra espécie. Só para ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo, na verdade, não seria o hospital que estaria contratando você, seria a paciente, no caso, o familiar. Porque para você que está em casa entender, a questão de ser doula não é um serviço voluntário, é um serviço como qualquer outro. Não é uma profissão regulamentada, mas as pessoas deixam de fazer o seu trabalho para ser doula. Então elas precisam receber por isso, é um trabalho como qualquer outro de alguém que está abrindo mão do seu tempo em prol de outra pessoa. Só para deixar claro, né? Exatamente. E esse contrato não é feito pelo hospital. O hospital não é obrigado a fornecer doulas. Ele pode fazer um sistema de rotação, pode ter as doulas voluntárias que trabalham, credenciadas assim como existe a Avoma, aqui no Hospital Nossa Senhora. Pode existir esse grupo de doulas voluntárias também e que bom que exista e estamos abertas para capacitação, para conversa, para qualquer outra coisa que o hospital se interesse em fazer. A gente está super à disposição. Mas a mulher que escolher ter a doula pelo SUS ou pela rede suplementar ou particular, é um contrato particular entre a doula e as gestantes. Sim. Mas para quem está nos assistindo, que de repente gostou do trabalho de vocês, sabe de alguém que está gestando, que gostaria de indicar, qual é o telefone, onde vocês atendem, como que funciona? Bom, a gente faz o atendimento na casa da gestante e o nosso contato é 9147-5460-8844-2227. A gente tem uma fanpage também no Facebook, nós todas também temos Facebooks pessoais, né, então fica fácil de falar, de achar a gente pela internet também. Certo, gente, muito obrigada. Eu acredito que foi bem enriquecedor para mim, para quem está em casa nos assistindo e eu espero, né, como em todos os programas, que tenha sido esclarecido as dúvidas das pessoas, que as pessoas possam entender um pouquinho mais sobre esse universo. Tem muita gente que critica sem conhecer, então eu acho interessante as pessoas conhecerem primeiro para depois falarem. Muito obrigada. A gente que agradece, Gabi. Obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, né, mais uma vez com o look da Juliana Modas e acessórios, se você gostou, né, vá até a fanpage, vá até o Face, mais uma vez também em parceria com o Salão Rafir, né, é um centro de beleza que cada vez mais tem se aprimorado em técnicas aqui na região. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto